Quem quer servir a Deus não pode se descuidar da sua vida pessoal. Na verdade, o nosso ministério começa aí. É por isso que não pode existir um currículo sobre liderança que não fale sobre família, finanças e integridade. No Família do Líder, a gente quer tratar do impacto que o ministério cristão pode ter na nossa família. O que a igreja pode fazer para evitar isso? Que cuidados, que ações a gente deve ter para que as pessoas encontrem um equilíbrio entre cuidar da família e cuidar do seu ministério? No Finanças Pessoais, a gente apresenta princípios bíblicos para você lidar com o dinheiro de maneira equilibrada. Como você ganha, como você gasta, como você administra aquilo que Deus coloca na sua mão. E no de integridade, vamos lembrar a todo mundo que Deus espera 100% dos seus líderes. Vamos promover alguns estudos de casos e uma análise pessoal da nossa condição de vida diante de Deus e das pessoas. Módulo Vida Pessoal. Que Deus quer você antes do seu ministério.